Falar aqui do Vidal, que não é o Alexandre Vidal, o fotógrafo do Flamengo, é o Vidal que a gente está falando, é o jogador, o Arturo Vidal. E vocês vão ver aí agora a imagem do Vidal que ele colocou nos seus stories. Eu acho importante, ele que está na Inter de Milão, e a gente sabe que tem contrato lá, mas que ele tem interesse, e há muito tempo a gente sabe que ele tem interesse em jogar no Flamengo, e ele colocou em que país está me próximo e que pô. E aí vai passando, vamos passando as bandeirinhas do país, e quando parou no Brasil ele ficou todo feliz. Ele que está sempre treinando, vocês estão vendo aí as imagens, está sempre treinando com camisa do Flamengo, tem um prazer enorme, mandando sempre mensagens para os jogadores do Flamengo. Todo mundo já sabe que o futuro dele, deve ser, ele mesmo já falou, o futuro dele vai ser no Brasil e o futuro dele deve ser no Flamengo. É um jogador incrível, um baita de um jogador, e que com certeza tem totais condições, mesmo com a idade um pouco avançada, de fazer grandes atuações pelo Flamengo. Ele já revelou várias vezes a vontade de atuar pelo mais querido, e as brincadeiras já não pegam mais a nação de surpresa. Ele inclusive também teve esse momento que eu mostrei para vocês, que o preparador físico dele registrou, dele com a camisa do Flamengo esses dias, e a gente sabe que ele tem contrato com a Inter de Milão até julho deste ano, mas já pode assinar um pré-contrato com qualquer clube. Vale a gente também registrar que o Flamengo está ainda se movimentando no mercado da bola e que busca um jogador também para esse setor de volante, do meio de campo. Eu acho que é um jogador interessantíssimo, teria uns dois ou três anos ainda de lenha para queimar. É um cara extremamente atleta, profissional, e que eu gostaria muito, muito de ver no Flamengo. Eu acho que seria a cereja do bolo no meio de campo do Flamengo, apesar de a gente ter o João Gomes voando baixo. Impressionante o João Gomes. Também passar para vocês aqui com relação ao lucro de mais de R$ 600 milhões líquido, superior a R$ 600 milhões do BRB. É interessante que a empresa atingiu o melhor lucro líquido da sua história, principalmente depois que fez a parceria com o Flamengo. Lembrando que eles não são patrocinadores mágicos, eles ficam aqui nesse setor da camisa do Flamengo. Apesar de muita gente chamar de patrocinador, ele, na verdade, é o maior parceiro comercial do Flamengo. O Flamengo é sócio do BRB quando o assunto é o Banco Nação BRB Fla. E aí muita gente pergunta como é que está o lucro do Flamengo. O Flamengo lucra junto com o Nação BRB Fla? Sim, acontece que as pessoas precisam movimentar cada vez mais as contas e quando a gente tiver acesso ao retorno que está entrando com relação ao BRB, a gente vai ver o que está chegando para o Flamengo. Mas não há dúvida que o Flamengo vai ter lucro nessa operação toda, já que o BRB teve números estrondosos na parte da carteira digital e pode ter muito a ver, claro, com a parceria com o Flamengo. A gente está falando do BRB, do Banco BRB. A gente não está falando que esses R$ 600 milhões foi no Banco Nação BRB Fla, que é o que o Flamengo é parceiro. O BRB, pela sua exposição no Flamengo, por tudo que está acontecendo, eles já tiveram um lucro absurdo. Agora a tendência é que o Flamengo, através do Nação BRB Fla, também tenha esse lucro. Aí o torcedor, óbvio, ele quer... Quando é que eles vão contratar um Galáctico para o Flamengo? Como é que vai ser? Quanto que o Flamengo vai ganhar com isso? Vai ganhar com a movimentação dos torcedores e com o aumento da utilização do banco, seguros e tudo mais. E segundo também os dados que foram divulgados pelo próprio banco, o número de clientes já saltou para R$ 3,5 milhões. Lembrando que eu lembro que quando a gente começou a anunciar, os youtubers todos começaram a anunciar, estava com menos de 200 mil contas abertas. E hoje, com o boom da internet de 180 ou 170 mil contas abertas, já estamos chegando a 3 milhões e meio de contas abertas. Tem muita coisa para ser alcançada ainda assim, tem muita coisa, mas foi um recorde absurdo. Também, olha, a quantidade de clientes do banco aumentou 344% em 2021. Hoje, estamos em 5 mil municípios brasileiros, 39 países, 6 continentes e também 88% das transações do banco são digitais. Ele falou também, em um ano com tantos desafios, o BRB mostrou seu papel de banco público, é o resultado de uma construção para atuarmos de forma completa, ao mesmo tempo que somos líderes no crédito imobiliário e tudo mais. E aí, o próximo passo que eles estão pensando é a criação, na verdade, a abertura do... Colocar o Nação BRB Fla na Bolsa, abrir o capital na Bolsa para os torcedores poderem comprar as ações. E isso é um passo muito importante, porque aí a gente vai ver o real valor de mercado do banco, que estima-se hoje já está na casa dos 20 bilhões. Se o Flamengo e o BRB fossem vender o Nação BRB Fla, a gente estaria falando já de 15 a 20 bilhões de reais. É muita grana, né? E a gente também queria trazer para vocês que o Paulo Souza ganhou uma camisa do basquete do Flamengo. E muita gente está comentando que a camisa veio com o Souza com Z. Acontece que a camisa foi preparada pelo pessoal do basquete e realmente houve um erro ali trocando o S pelo Z. Foi apenas um pequeno erro, mas que ele mesmo nem ligou, ele publicou a foto usando a camisa com o Souza com o Z. Deito agora o Paulo Souza com o Z, né? Como é que pode? Mas foi um presente muito bacana do pessoal do basquete do Flamengo, que ele ficou super feliz. E realmente, o pessoal do basquete, quando fez a camisa lá, produziu a camisa com o Z ao invés do S. Mas eu acho que hoje em dia o ódio na internet está tão grande, as coisas tudo viralizam. Flamengo comete gafe, como se isso fosse causar um problema com o treinador. Tudo hoje gera problema. É impressionante, gente. É impressionante. Tudo hoje gera problema. Isso deixa a gente aí até preocupado. O que vão falar quando acontecer algo maior, né? É isso. A ver, paramos. Boa. Éso é. Éso é. Trabalhan juntos. Trabalhan juntos. Equipo. 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 É isso é. É isso é. É isso é. Aí, está, vai. Equipo. Primeiro, chegada a pressão ao mesmo tempo, ajustem e incrementem um pouco a intensidade. Perça volta, perça volta. Estamos juntos, vale? Ajustem, ajustem e chegam à pressão juntos. Vai, vai, vai! Muito bem, isso me gosta, isso parece um equipe. Tranquilo, perro, tranquilo, mira a tua lado. Isso é, isso é, isso é.